Vamos dar uma olhada agora um pouquinho nas estatísticas, né? Pra gente ver quem é, se a gente conseguiu colocar alguns inscritos. A gente vê aqui, por exemplo, a nossa aqui é vitórias. Aqui são as estatísticas mais gerais, né? São mais coletivas. Artilheiro do torneio acabou terminando o Bob Wood. A gente teve Eduardo Felipe com quatro gols. Em assistência, Axel Souza com três ficou em segundo lugar. Distância percorrida, só Henrique Costa, né? Jogou pouco, né? Na verdade, jogou cinco jogos, né? E correu o médio de 15,6 kg por jogo. Agora estamos nos desarmes-chave, né? Pedro Longaray com três desarmes aí ficou empatando em primeiro lugar. Junto com um monte de outras pessoas. Com menos número de gols sofridos. Tivemos o goleirão Hernandes, né? Esse goleiro é um monstro. Quando ele jogou, o St. Louis tomou gol. Só tomou gol quando entrou o outro jogando. Esse Kautemok Hernandes é um paredão. Joga no Seattle Sounders. Não sei por quanto tempo ainda vai jogar. Vai acabar indo pra Europa. O Feiro pegar boeiro. Tem aqui, ó. Ficou um jogo sem... Ficou... Tomou apenas um gol no torneio. O gol que acabou eliminando... Não, na verdade, o Feiro apenas jogou um jogo, né? Tomou um gol. O que mais? Vamos ver aqui. Chutes. As chutes no gol. O jogador que mais acertou o chute, né? O porcentagem. O Katerin Maradona ficou em terceiro. Com 81% dos chutes finalizados. Ele acertou o gol. Passes chaves no jogo. O Katerin Maradona com oito passes chaves. Duas assistências na partida. Também teve o Caimelo. Na seleção australiana, muito boa também. Uma atuação muito boa no torneio. Desarmes, cortes a gente não teve. Jogos sem tomar gol. Darley Vaz com três, né? Atrás só do monstro Kautemok Fernandes. Vamos ver os vencedores do prêmio. Melhor jogador do torneio. O Christian Pulisic, dos Estados Unidos. Segundo, Bob Wood. Terceiro, Fabinho. Aí, né? Melhor goleiro foi o Ederson, do Brasil. Apesar do goleiro americano, eu daria para aquele Kautemok Fernandes. Achei que ele foi o melhor goleiro. Artilharia. Bob Wood com Raul de Medo em segundo. E o Miller ficou em terceiro. Acabou fazendo bastante gol, Thomas Miller. Daqui a pouco a gente vai ver a seleção. Meu gol do torneio. Foi o gol do Bob Wood. Foi o gol mais bonito. O Eduardo Flipp, só no gol. Lá, né? Na rua de falta contra a Inglaterra. No terceiro lugar. Lembra que eu falei? Acabou sendo o terceiro gol mais bonito do torneio. Depois a gente vai rever esse gol no vídeo em detalhes. Porque a gente sempre rever isso daí. Melhor jogador. A gente já viu o melhor jogador jovem. Ryan Martins. A mãe da Inglaterra. Esse garoto foi muito bem mesmo. E aqui agora a seleção do torneio. Vamos ver quantos inscritos a gente colocou. Tivemos Pedro Marques. Pedro Longaray. Os dois Pedros aqui no meio campo. Vamos ver na reserva. João Vitor Torres e Doi. Conseguiu entrar na competição. Léo Felsky e Esther Souza. Também completam então a seleção do torneio. A seleção da Copa de 2022. Que torneio maravilhoso, pessoal. Torneio incrível. Realmente foi muito bom. Foi muito legal a gente acompanhar. Vamos então agora voltar. Agora vamos acompanhar aí. Vocês vão acompanhar as equipes. Vamos ver como é que foi a temporada das equipes. O importante que eu tenho a dizer é que nós tínhamos só um jogador nosso que não tinha clube. O nosso goleirão. Eu não lembro agora quem que é o goleiro. O rapaz. O rapaz da Nova Zelândia. Cadê? Aqui o João Pedro. Mas acabou arrumando já uma vaga numa equipe da Austrália. Eu não coloquei ele em lugar nenhum. Isso aqui. Ele sozinho arrumou essa possibilidade. O clube contratou ele sem qualquer tipo de interferência. Era isso que eu queria. Eles chegaram até a mandar para mim mensagem. Falando. Muma, coloca ele numa equipe da Série B do Brasil. Só que eu falei. Não. Eu pensei comigo. Eu não vou colocar. Vou deixar. Que ele vai acabar arrumando. E aí ele acabou arrumando agora a sua equipe. Por méritos próprios. Isso é o que é mais importante. Vamos lá então. Vamos começar acompanhando a tabela agora. Quem sempre acompanha. Começando com o Bruno Beltrão. Jogador do Ajax. Mas já está pretendido contratar. Já está sendo interessado por uma outra equipe. Foi campeão do último campeonato holandês. Do nosso querido Bruno Beltrão. Depois foi para a Copa do Mundo. Ferro Pegabueira. Era o goleiro do Kashmir Antlers. Agora foi parar no Alnasser. Da Arábia Saudita. O Alnasser que terminou em quarto no último torneio. E agora o Ferro Pegabueira está jogando na equipe. Depois temos o Arsenal. O Arsenal conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 jogadores. Além de estiver alguém também emprestado. Mas o Arsenal é uma equipe com mais inscritos. E na última temporada mais uma vez terminou em quarto no campeonato inglês. João Vítor Abreu da Islândia. Fez falta na última Copa do Mundo. A gente sente falta de alguns jogadores. João Vítor Abreu. O técnico Jürgen Klopp. Precisa melhorar esse time. Tem muitos inscritos. Está na hora dessa equipe do Arsenal começar a encaixar aí. Vamos lá então. Depois tem o Alfeu. Também é outro jogador que também fez falta. O goleiro argentino do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid terminou em terceiro. Aí dessa vez não conseguiu terminar como vice-campeão. Ou como campeão do campeonato espanhol. Depois tem o Barcelona. Para falar em Espanha tem o Renan Rossi. Eu sou recém-contratado. O Renan Rossi. Novo jogador aí. Assim como a gente teve essa semana o Paulinho. Volante brasileiro. A gente tem o Renan Rossi. Volante do Barcelona. Além disso tem o Lucas Araújo também. Outro jogador também que chegou acho que nessa temporada. Jogou a Copa do Mundo. Eduardo Felipe Monstro. Mais um ano no Barcelona. E o Luiz Henrique voltou. Será que vai jogar? Depois a gente vai ficar sabendo. O Barcelona terminou em segundo lugar. Depois de ter sido campeão no ano anterior. Então parece que o Real Madrid foi o campeão espanhol. Na temporada. Vitor Henrique Valim. Que esteve na Copa do Mundo. Está insatisfeito de continuar no Bormouth. Por enquanto é um dos jogadores fiéis do time. É um dos poucos inscritos que só jogaram. O Valinho é apenas uma equipe. O Bormouth terminou em décimo quarto no campeonato. O Vitor Henrique Valim é o jogador principal. Realmente já está ficando ruim para ele desenvolver. Até mesmo para ele ter oportunidade. Melhor na seleção. Se continuar jogando só no Bormouth. Depois nós temos o Chelsea. Deixa eu só ver se a Esther também está no Chelsea. Isso mesmo. Está tomando o Chelsea. Temos aqui quatro inscritos no Chelsea. John Gifoni, Carlos Cunha, Katia Nunes e Esther Souza. Os quatro jogaram Copa do Mundo. O Chelsea terminou em terceiro. Depois de ter terminado em segundo e último torneio. Terminou em terceiro. Agora também precisa melhorar a equipe do Chelsea. Aí no campeonato inglês. Rebeca. Rebeca também participou da Copa do Mundo. Jogando pela América. Está sendo pretendida por alguma equipe. Com certeza deve acabar indo futebol europeu. E olha só. Conquistou o torneio. Conquistou o campeonato mexicano. Foi campeã com a América. É a jogadora-chave da equipe. Tenha lá pelo Profe Cruz. E a Rebeca conquistou o título. Está na hora então também de recumar a Europa. Inclusive porque fez parte da seleção da Argentina na última Copa do Mundo. Depois dela nasceu o Marcelo Cardoso. Jogador do Corinthians. Na última temporada. O timão que tinha sido campeão. Foi o sexto colocado. O Marcelo Cardoso é o principal jogador da equipe. Comandada pelo Mano Menezes. E está sendo pretendido também. Provavelmente deve ter sido também. Deve ter sido. E deve estar também pronto. Presta-se despedido o Corinthians. Samuel de Lamuerta. Jogador de Andorra. Disputou a segunda divisão em inglês na última temporada. O time terminou em décimo primeiro. Foi mal, hein? O time que caiu. Acabou indo para dentro. Não conseguiu voltar direto. Vai ter que jogar mais uma temporada na segunda divisão. Mas acho que o Samuel está emprestado. Não está? Não. É do próprio Derby. Pensei que tivesse emprestado. Depois nós temos o Borussia Dortmund. Só com dois inscritos. Rafael Lucas. Recém-chegado. E o Breno Fanelli. Já veterano no clube. Mas já deve também logo, logo partir. Tem jogado. Tem equipe querendo contratar ele. Lembrando que todas essas equipes que querem contratar ele e tudo mais. A gente vai ver depois no episódio em detalhes. Que vai ao ar. Depois aí. Que vocês já sabem muito bem como é que funciona isso aqui. Breno Fanelli. O jogador principal da equipe. Comandada pelo Ernesto Valveiro. O time terminou em quarto lugar. do último campeonato alemão. E para eu falar em campeonato alemão. Temos o Bayern de Munique. Que agora conta com um novo jogador. O Vinicius Mendes Viana. Recém-chegado no Bayern. Além do Junior Boeing. Que não jogou a Copa do Mundo. E o Bayern não conseguiu ser campeão. Ficou em segundo. Vinicius Mendes Viana é o principal jogador. A equipe é comandada pelo Naemery. Ou Naemery. E quem será que foi um campeão? Depois tem o Leverkusen aqui para a gente ver. Talvez o Leverkusen seja sendo campeão. Já que o Borussia Dortmund terminou em terceiro. E o Bayern de Munique terminou em segundo. Em Portugal. Nós temos o goleiro da seleção portuguesa. O Danley Vaz. E o Leonilton Andrade. Também está jogando ali. O Porto é tricampeão. Hum. Tricampeão português. A equipe. Né. Treinada pelo Pedrago. E o Canovic. E o Leonilton Andrade. É o principal jogador. Da equipe. Aí treinada. A equipe do Porto. O tricampeão português. Depois nós temos o Freiburg. Que estava na segunda divisão alemã. Será que conseguiu subir? O Freiburg subiu. Ele tinha subido. E nessa última temporada. Conseguiu não cair. Terminou em décimo sexto. Vitor Cocado. Que jogou a Copa do Mundo. É o principal jogador da equipe. Senado pelo Thomas Tuchel. Mas eu também não sei. Se o Vitor vai continuar na equipe. Está sendo pretendido. Provavelmente. Depois da sua atuação na Copa do Mundo. Deve conseguir rumar para uma equipe um pouquinho maior. Também nós temos o goleiro estular da seleção japonesa. Jogando alemã. Jogando Rolfenheim. Rolfenheim terminou em décimo primeiro no último torneio. Italo Rangel. Jogador chave da equipe. Tenada pelo André Breitenheiter. Também já há bastante tempo. Técnico do Rolfenheim. E o Italo Rangel. O principal jogador. Foi bem também na Copa do Mundo. Com a seleção japonesa. Olha só. A gente teve o Ronivon. Que ficou de fora da Copa do Mundo. Ronivon e o Dan Ferreira. Ronivon pretendido por uma equipe. Deve ser provavelmente ainda o Real Madrid. E os dois brasileiros da Inter de Milão. Nos putaram a Copa do Mundo. Terminaram em quinto no último campeonato italiano. De novo. A Inter de Milão com dificuldade. Somente. De se firmar. No torneio. Na competição. Depois entre os dois. Nós temos o Neguinho Neguinho. Jogador de Angola. Não conseguiu ir para a Copa do Mundo. Mas com toda a sua malemolência. Vai levando aí o Inter Clube. Que era o atual campeão. Terminou em quarto no último campeonato angolano. Neguinho Neguinho. É o jogador chave da equipe. Tenhado pelo Santana Carlos. Interessante. O Neguinho Neguinho. Tentando também se firmar. Mas também logo logo. Deve acabar indo para alguma outra equipe. Está sendo pretendido. Será que está na hora. De rumar para a Europa. De bater asas. E ir para o continente europeu. Provavelmente. Vamos ver se o Neguinho Neguinho. Vai conseguir chegar. Depois de começar. Lá na. Em Angola. De ir para. Alguma equipe. Na Europa. E por falar a Europa. Nós temos Caio César. Grande jogador da Juventus. A Juventus. Que pelo terceiro ano seguido. Não consegue ganhar o título italiano. Quem foi o campeão italiano. Nessa temporada. Vamos dar uma olhada para saber. Foi a Roma. Roma foi campeã. Depois o Nápoles. Foi o top campeão. A Roma foi campeã. A Juventus terminou em segundo. O Alegre ainda. É o técnico do time. E o Caio César. É o principal jogador. Da equipe italiana. E a Juventus. A Inter de Milão. Em quarto. A Inter de Milão. Terminou em quinto. A Roma. A Roma campeã. A Juventus. Terminou em quarto. Terceiro. Segundo. Perdão. Segundo. Segundo. Então. A mente está. Está complicado. O campeonato italiano. Está ficando bem interessante. Diferente do que costuma arrumar. Aí. Normalmente. A gente viu uma disparada. Da equipe da Juventus. Pelo jeito. Só na França. Pelo jeito. É que a gente vai continuar vendo. Essa situação toda. Só ficar aqui no Pedro Marques. Pedro Marques. É o jogador Leverkusen. E agora. Vamos saber. Se Leverkusen foi o campeão. Foi exatamente. O Leverkusen foi o campeão alemão. Gustavo Araújo. Jogou a Copa do Mundo. É o jogador-chave da equipe. Tenedor pelo Ralf Hasenhut. E o Bairro Leverkusen. Campeão. Alemão. Junto com Pedro Marques. Olha só. O Pedro Marques chegou. E o time foi o campeão. Bem legal. Depois. Vamos para a Inglaterra. Tem o Liverpool. Que conta com o Henrique Costa. Henrique Mota. Os dois jogaram a Copa do Mundo. O Luiz Francelino. Que infelizmente. Não conseguiu classificar. A seleção. Da Islândia. E o Liverpool. Terminou em quinto. No último campeonato. Inglês. Vai disputar a Liga Europa. E. Bom. Está com dificuldade. É o Liverpool. Precisa melhorar também. Não está legal não. E nós temos um outro. Inscrito no Lyon. Agora o Jonas Emanuel. Jogador brasileiro. Jogando no Lyon. Lyon terminou em terceiro. Foi bem no último campeonato. Francês. Jonas Emanuel. Jogador-chave da equipe. Comandada pelo Paulo Fonseca. O time terminou bem. E agora vamos para uma equipe. Que está investindo nos inscritos. Olha só. Manchester City. Conta com Luiz Felipe. Que deve ser emprestado. Provavelmente. Tony Stark. Robert Walker. Campeão do mundo. Com os Estados Unidos. Leandro Henrique. André Silva. Axel Souza. Wellington Souza Borracha. Thiago Lopes. André Helder. E o Felipe Selemi. Ela tem a Suécia também. A Suécia não conseguiu se classificar. Para a Copa do Mundo. E o Manchester City. Foi vice campeão. Olha só. É a equipe que a gente torce. Lá na. 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 Junto com o Arsenal. Porque suas equipes tem mais inscritos. O Axel Souza. O jogador-chave da equipe. Comandada pelo Pepe Guardiola. Mas o time ficou no vice. Ficou no vice campeonato. Será que foi o Manchester United? Que o time ia ser batido. Se tornou o time a ser batido. Conta com o Samuel do Rosário. Mariana Sofila. Era Cardoso. O Samuel do Rosário. Recém-chegado. Recém-contratado. Mariana. Mas tem propósito. Está sendo pretendido. Além de ver todas as jogadoras. Todas as jogadoras. As duas jogadoras também pretendidas. E o Manchester United. Team B. Campeão. De novo. Aí. Na. Na Inglaterra. José Mourinho. Imparável. Aí. Com o seu time. Com a sua seleção. Aí. Será que eles ganharam a Liga dos Campeões também? Daqui a pouco. A gente vai ficar. Sabendo um pouco mais. Sabendo se realmente. Se acabou. Colando o mesmo título. Para a equipe do. Do Manchester United. Depois temos o Felipe Cunha. Que jogava só a primeira temporada. No Murcielagos. E o Murcielagos caiu. Caiu. Depois do time. Conseguir subir para a primeira divisão. O time. Ficou em 18º. No Campeonato Mexicano. Vencido pela América. E o Felipe Cunha. Inclusive. É o vice-capitão do time. Jogador-chave. Da equipe. Treinada pelo Angra. Morales. Monales. E o time. Acabou caindo. Para a segunda divisão. Aí. Do México. Então vai disputar de novo. Iam ver o Felipe Cunha aqui. Está insatisfeito. Pediu para sair. Pediu para sair também. Então. Talvez. Vai depender agora de propósito. Para ver se vai rolar alguma coisa para você. Depois nós temos o Gonçalo Souza. Jogador do Paok. Aqui da. Você jogou Copa do Mundo? Deixa eu ver. Pode ser que eu tenha esquecido de falar de você. Será que eu esqueci? Não. Esqueci não. Você não estava mesmo. É. Estava no Paok mesmo. Vamos ver como é que foi o Paok no último campeonato grego. Terminou em segundo pela terceira vez seguida. O técnico é português. Você está lá. Também tem o André Horta. Então o Gonçalo Souza seguindo jogando no Paok. E agora tem o João Pedro. Olha só. Jogador do Perth Glory. Lá da Austrália. João Pedro da Nova Zelândia. A Perth Glory foi o campeão da Austrália. A campeã australiana. Então o João Pedro na sua temporada de estreia como profissional. O jogador chave da equipe comandada pelo Gary Van Edmond. E o time foi simplesmente o campeão australiano. Parabéns aí para o João Pedro. Parabéns aí pelo título viu João. Parabéns mesmo. Só falta agora você se firmar na seleção. Você que é jogador da seleção inclusive. Da Nova Zelândia. Será que você jogou? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Calendário. Temporada passada. Aqui nos playoffs da Copa do Mundo. Você era o goleiro. Exatamente. Então peraí. Vamos ver o negócio. Jogo contra a Tonga. Não. Contra a Tonga você não era. Mas nos playoffs da Copa do Mundo você já foi o goleiro. Na partida de ida. Esse aqui. Esse jogo eu não consigo ver. Bom. Mas está aí então. João Pedro goleirão titular da seleção. Da. Da seleção da. Da Nova Zelândia. Então. Realmente já. Pumba. Carreira meteórica já conseguindo se firmar. Parabéns aí João Pedro. Parabéns mesmo.